E a mulher que pediu para a Renalda devolver os Pix depois das profecias não terem se cumprido. Para quem não sabe, gente, nós estamos falando de Renalda Carvalho, que é líder da igreja Atos 2. E passou, gente, circular nas redes sociais o vídeo de uma mulher cobrando Renalda. E a internauta, galera, pede que Renalda devolva o dinheiro que ela doou via Pix, pois as profecias da pastora não se cumpriram. E diante da situação, a mulher afirmou que ela participou de várias campanhas e propósitos que envolviam desafios. Os famosos atos proféticos. E uma das campanhas que ela participou junto da Renalda foi a campanha da idade. No qual, como oferta, ela fez um Pix no valor da idade dela para Renalda. Fora as outras campanhas, né? Até o exato momento, gente, Renalda não se manifestou sobre o caso. E essa mesma mulher mandou o direct para ela. E a única coisa que ela teve como resposta foi a visualização que Renalda teve do seu direct. No entanto, ela não deu nenhuma resposta para a mesma. Mas e aí, meus nobres, será que de forma amigável ela vai conseguir esse dinheiro de volta ou ela vai precisar de acionar a justiça? Se manifeste aqui nos comentários. E você, meu amigo, já participou de alguma campanha ou ato profético nas lives da Renalda Carvalho? Eu quero que vocês se manifestem aqui nos comentários como é que foi, se se cumpriu. Pode ficar à vontade. E já aproveita para nos seguir porque tem vídeo todo dia aqui nesse perfil. Renalda Negra, tudo bom? Boa noite. Escuta, eu queria saber como vai ficar a situação naqueles Pix que eu fiz para tu. Porque eu fiz os votos. Quando eu fazia Pix para tu, sabe? Dos votos. E nada se cumpriu já faz mais de um ano. Aí eu queria saber se há condição de tu devolver o dinheiro. Porque diz que era para fazer os Pix do voto e acreditar e acontecer. E nada. E até agora nada, mulher. Já faz mais de um ano. Olha, eu fiz voto da idade. Fiz voto de Zó, de João, de José. Era sete dias. Sete reais todo dia. Era voto da idade. Fiz vários. Aí não deu certo não, sabe? Aí eu queria ver contigo como é que a gente podia fazer. Como é que a gente podia resolver a situação. Se tem como tu devolver o Pix. Eu vou até botar o meu Pix aqui embaixo. Para ver se dá certo. Porque qualquer coisa tu já faz. Entende? Eu vou mandar os comprovantes.